Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre tecido epitelial. Então o tecido epitelial, ele recobre as superfícies do nosso corpo, tanto as superfícies externas como as superfícies internas. E ele também vai formar folhetos contínuos, então esses folhetos vão recobrir órgãos, vão recobrir cavidades e inclusive também a nossa pele. Nós temos dois tipos de tecido epitelial, nós temos o tecido epitelial de revestimento, que vai revestir os nossos órgãos, como também o nosso corpo. E nós temos o tecido epitelial granular, que vai produzir secreções que vão ser liberadas ou internamente ou externamente ao nosso corpo. Então quais são as características que nós temos desse tecido? Então no tecido epitelial, acompanhe essa ilustração aqui, aqui nós temos um corte histológico da pele, em que essa região é formada por células do tecido epitelial. Aqui nós temos o tecido conjuntivo, então o tecido epitelial, ele é um tecido que possui muitas células justapostas, com pouca matriz extracelular. Então nesse caso nós vamos ter células que são aderidas firmemente por junções celulares. O que são essas junções celulares? Então nós temos, aqui nós temos um esquema de uma célula epitelial, aqui seria a parte basal e a parte apical, e note que nós temos o que nós chamamos de zona de oclusão, que é uma região em que vai ter a fusão das membranas entre as células, então vai ter um cinturão em volta dessas células, e elas vão aderir firmemente, então vai ter a fusão de uma célula com a outra. Nós temos também a zona de adesão, onde existe uma grande rede de filamentos de aquitina, e nessa região também nós vamos ter uma conexão da célula com a outra. Então essas duas regiões vão formar uma zona de impermeabilidade da célula, onde qualquer substrato vai ter que passar obrigatoriamente por dentro da célula. Nós também temos os desmossomos, que são essas estruturas circulares, e nesses desmossomos nós temos filamentos intermediários, que eles vão se ancorar nesses desmossomos. Então eles vão dar uma estrutura para a célula, mantendo a estrutura celular. E nós também temos aqui essas formas circulares, que elas são junções comunicantes do tipo gap. Então o que acontece? Nesses locais nós vamos ter a comunicação entre as células. Então existem poros hidrofílicos, onde as substâncias podem passar de uma célula para a outra. Então tudo isso, além da interdigitalização das células, nessa interdigitalização das membranas, fazem com que essas células tenham uma grande aderência uma com a outra. E nós temos também o que nós chamamos de lâmina basal. Então o que é a lâmina basal? A lâmina basal é uma estrutura formada por colágeno, glicoproteínas e proteoglicanas, que ela está na base do tecido epitelial. Então qual a função dessa lâmina basal? Principalmente da aderência e estrutura para o tecido epitelial. Então ele vai aderir o tecido epitelial ao tecido conjuntivo. Além disso também, nós podemos ver que aqui nós temos o esquema de uma célula epitelial, onde nós temos a polaridade da célula. Ou seja, nós temos a parte basal, o polo basal, que ele vai estar em contato, nesse caso aqui, com a lâmina basal. E nós também temos o polo apical, que vai estar direcionado para a luz do órgão ou para a parte exterior do corpo. E além disso, internamente, nós também temos uma polaridade. Então na parte basal, geralmente nós temos posicionado o núcleo, as organelas, como mitocôndria e principalmente reticuloplasmático. Então essa região é onde vai acontecer a síntese. No polo apical é onde nós vamos ter a parte de armazenamento. Então nós temos a síntese no polo basal e o órgão de armazenamento no polo apical. Então tudo isso gera uma polaridade para a célula. Além disso, nós podemos ter especializações de membrana, como, por exemplo, microvilos. Qual a função do microvilos? Então os microvilos, eles formam essas estruturas aqui na parte apical da célula, que a função dele é aumentar a área de absorção. Então aumentar a superfície, nesse caso, de absorção. Por exemplo, aqui nós temos um corte no tecido epitelial do intestino e notem que nós temos aqui, nessa parte superior, essa estrutura um pouco mais escura, são as microvilosidades. Então a principal objetivo aqui é aumentar a área de absorção. Nós também podemos ter cílios. Então aqui é uma estrutura ciliada, então ele é formado por um esqueleto de microtúbulos. E a diferença entre os cílios e o microvilos é que os microvilos não possuem movimento. Já os cílios nós temos uma movimentação. Então ele vai facilitar o fluxo de fluido, como, por exemplo, aqui nós temos um corte da traqueia. Então na traqueia nós temos um tecido epitelial que ele é ciliado. Então ele auxilia o fluxo de muco, que vai retornar da traqueia e vai ser deglutido pelo esôfago e depois vai para o intestino. Bom, os epitélios, eles podem ser divididos em epitélio simples, PCO destratificado e epitélio estratificado. O epitélio simples nós temos da forma pavimentosa, cúbico e prismático e o epitélio estratificado, pavimentoso, de transição, cúbico e prismático. Então no epitélio pavimentoso simples, o que nós temos? Nós temos uma camada, uma única camada de célula. Essa camada é uma camada achatada, então os núcleos vão aparecer achatados e geralmente nós vamos ter a presença desse tipo de epitélio revestindo a parte interna dos vasos sanguíneos. Então aqui, por exemplo, é um corte histológico que mostra o tecido conjuntivo e aqui em cima uma fina camada de tecido epitelial, então uma única camada com células achatadas. Então note que nós temos os núcleos das células, esses corados mais escuros, e o citoplasma rosinha mais claro. Aqui nós temos uma ampliação desse mesmo tecido em que nós podemos ver claramente essas células achatadas. Nós temos também o epitélio cúbico simples, então aqui nós temos uma forma cúbica em qual o núcleo se apresenta arredondado. Então esse tipo de epitélio também é uma camada simples e ele também tem como função o revestimento de pequenos ductos. Nós temos o epitélio cilíndrico simples, então nesse caso as células são maiores, são alongadas, e elas são lateralmente achatadas. Então nesse caso os núcleos vão ficar na parte basal da célula e eles vão ficar com esse formato alongado. Então nós temos aqui células longas com núcleos alongados que ficam na base dessas células. Nós temos também o epitélio pseudostratificado. Então o que acontece no epitélio pseudostratificado? Ele é uma camada simples de célula, no entanto nós temos células de diferentes tamanhos, nós temos células menores e células maiores. O que acontece nesse caso é que o núcleo assume duas posições, nas células menores ele fica na parte mais basal e nas células maiores ele fica na parte superior. Isso dá uma característica, apesar de ser um epitélio simples, dá uma característica dele ser estratificado. Então nós vemos núcleos em diferentes alturas. No entanto, todas as células aqui, elas estão em contato com a lâmina basal. Então ele é um epitélio simples, mas com uma estrutura de pseudostratificado. Por isso o pseudostratificado. E daí nós temos os epitélios estratificados, onde nós temos um número maior de camadas de células. Então nesse caso nós vamos ter várias camadas celulares, o formato dessas células muda ao longo dessas camadas, porque na região basal, geralmente nós temos células cilíndricas. Posteriormente, essas células vão se tornando células globosas. E na parte superior aqui nós temos células achatadas. Então o que acontece? Ocorre nesse caso a mitose aqui embaixo, formando novas camadas de células. Então essas camadas vão crescendo e vai se tornando achatado nessa região superior. Então nós temos uma transição aqui entre um epitélio cilíndrico para um epitélio estratificado. Um epitélio pavimentoso. Aqui nós temos um corte do mesmo epitélio estratificado, só que com uma grande diferença. Nós temos uma camada aqui, uma camada de queratina. O que seria essa camada de queratina? Então são células epiteliais mortas, onde há deposição de queratina. Esse corte de epitélio aqui, então mostrando o tecido conjuntivo, o epitélio estratificado e a camada de queratina, é um corte da nossa pele. Então a função dessa camada de queratina é justamente impermeabilizar o nosso corpo, para evitar com que tenha entrada de micro-organismos ou corpos estranhos, como também para evitar a perda de nutrientes, ou de solutos nesse caso. E nós temos por último o epitélio de transição. Então o que seria esse epitélio de transição? Esse epitélio de transição, ele apresenta células globosas. No entanto, ele é característico da bexiga. Então o que acontece? Quando nós estamos com a bexiga vazia, essas células são células grandes, células globosas, principalmente as células superficiais. Aqui nós temos um corte do epitélio da bexiga. Quando a bexiga está cheia, então há uma distensão desse tecido. Então nesse caso, o que acontece é que essas células globosas, elas se tornam células achatadas. Por isso epitélio de transição. Então nós temos a transição entre dois formatos, de um globoso para um achatado, nesse caso. Então seria o epitélio de transição. E o epitélio glandular? Então o epitélio glandular, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser unicelular ou pluricelular. No caso do epitélio unicelular, ele vai ser constituído de uma única célula. Então nesse caso, essa célula glandular, ela vai estar no meio das demais células de revestimento. Então aqui nós temos um corte do intestino, as microvilosidades, essas daqui são células de epitélio de revestimento, e aqui nós temos uma célula glandular, que é uma célula calciforme, então em formato de cálice. Então notem que isso é bem interessante. Aqui nós temos, essa parte basal é onde está o núcleo citoplasma. O restante dessa célula, essa parte clarinha, seria armazenamento de secreção. Então grande parte da célula, ela armazena secreção, que vai ser liberada nesse caso no intestino. Nós temos também as glândulas pluricelulares. Então nesse caso, nós vamos ter um conjunto de células especializadas no mesmo tipo de secreção. E elas podem ser de duas formas. Nós temos as glândulas exócrinas, no qual há uma porção secretora, e essa secreção vai ser liberada através de um ducto, externamente. Como nós temos também as endócrinas. No caso das endócrinas, não há ducto de secreção. O que acontece é que o material, nesse caso produzido, vai ser secretado diretamente na corrente sanguínea, que é o que nós chamamos de hormônio. No caso das glândulas exócrinas, nós temos dois tipos. Elas podem ser do tipo ácido seroso, ou alveolar, em que nós temos aqui o formato de um alvéolo, e notem que essas células, elas têm um formato piramidal. Então aqui nós temos um corte transversal de uma glândula dessa, mostrando as células piramidais. O citoplasma e o núcleo estão na base aqui dessas células, e aqui nós temos grãos de secreção, que vão ser secretados aqui nessa parte interna, que é o lume. E nós temos também os túbulos mucosos. Então os túbulos mucosos, geralmente são glândulas maiores, em que as células não possuem esse formato piramidal. Então elas formam cordões aqui. Então nesse caso podem notar também que o núcleo está na base. Aqui nós temos a região mais clara, é onde estão os grãos de secreção. E aqui nós temos o lume, onde vai ser secretada essa substância e posteriormente liberada pelo ducto excretor. E nós podemos ter três formas de secreção no caso dessas glândulas. Nós temos as glândulas holócrinas, no qual uma célula vai ser secretada junto com a secreção. Então nós temos células aqui sendo secretadas. Nós temos as glândulas merócrinas, no qual somente o produto de secreção vai ser liberado. Então aqui, por exemplo, nós temos as glândulas sudoríparas e as glândulas salivares. E por último nós temos as glândulas apócrinas, em que além do produto secretado, pedaços, fragmentos das células também vão ser secretados, que são, por exemplo, as glândulas mamárias. Seria isso. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Tchau.